Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Sino da igrejinha, a amarração. O moço que nos conta esse relato tem 24 anos e é de Belém do Pará. Ele trabalha em uma academia de musculação e por volta de março do ano passado ele começou um relacionamento com uma moça, porém ele é gay e nunca havia se interessado por uma mulher antes. Tudo começou num belo dia de trabalho normal quando ele viu essa moça lá na academia muito tímida, muito acanhada, muito coitadinha ali no canto dela e ele resolveu se aproximar para deixar ela ali mais à vontade, foi se apresentar, foi recebê-la e tudo mais. Mas até o momento não havia nenhum interesse nele nessa garota. E foi assim por mais ou menos um mês. Na época ele namorava um rapaz, fazia 3 anos e ele acreditava que era o homem da vida dele. Mas a partir do momento que ele deixou essa mulher entrar na vida dele, a vida dele estagnou. O relacionamento dele de 3 anos começou a afundar. Ele se desinteressou pelo namorado e o namorado se desinteressou por ele. Então em um dia que ele havia brigado bastante com o namorado, que ele estava muito triste, muito chateado, essa garota ligou para ele, mas até então ele nem sabia que ela tinha o telefone dele. Mas tudo bem, ela ligou para ele, convidou para eles saírem um pouco e tal, e ele aceitou. Afinal ele estava mal, ele queria desabafar, ele queria conversar com alguém, queria se distrair mesmo. Quando ele chegou ao encontro da Fernanda, que era a tal garota lá da academia, ele a cumprimentou, a abraçou e nesse momento ele disse que sentiu uma tontura, um mal estar, uma coisa muito estranha, uma coisa esquisita. Ele não sabe dizer o certo, mas ignorou tudo aquilo, se sentou e começou a conversar normalmente. Foi num dado momento, ela confessou a ele que estava apaixonada por ele. Já havia 3 meses que ela estava de olho nele, e que sabia tudo a respeito dele. Ele disse que ficou chocado, não sabia nem o que dizer para ela, e ela continuou falando. E disse que ela sabia que eles iriam se encontrar, porque ela disse, esse homem vai ser meu. Mas depois de toda essa revelação, ele disse para ela que ele não estava bem, e que ele queria ir embora. Acontece que depois desse ocorrido, misteriosamente, ele começou a reparar nela, e começou a sentir alguma coisa por ela. Ele ainda estava namorando o namorado dele. Mas alguma coisa o puxava para ela. Um dia eles resolveram ficar, e ele foi até a casa dela. Que por sinal, ele disse que tinha uma energia muito pesada, uma coisa muito esquisita. E ele disse que nunca foi negado nessa coisa de energia, nunca foi de perceber isso. Mas ali era estranho. Mas disse que no segundo encontro deles, ela já disse para ele, que ele era médium, mas que ele negava isso. E outro, toda vez que eles estavam juntos, eles ficavam. Dava uns beijos, dava uns pega, sabe? Mas toda vez que ele ia embora, ele se sentia mal. Diz que dava uma raiva nele, e ele falava, nunca mais vou voltar lá. Mas alguma coisa sempre levava ele de volta, e ele acabava indo até a casa dela todas as noites. Mas nesse sentido, ele ficava com ela, depois falava, puta merda, o que eu fiz? Ai que raiva de mim! Mas no dia seguinte ele estava lá de novo, nem ele sabia porque direito. Então enquanto o namoro dele com o rapaz minguava cada vez mais, o relacionamento com essa moça se fortificava cada vez mais. Em um desses encontros, a Fernanda colocou ele contra a parede, e falou que era para ele resolver de uma vez por todas, esse relacionamento dele com o rapaz. E foi o que ele fez, ele chamou o namorado dele na época, ele chamou o rapaz para conversar, e disse que o amava, porém não queria mais ficar com ele. E o rapaz perguntou porque, e ele disse que ele estava gostando de uma mulher. Uma mulher que ele tinha conhecido na festa de aniversário dele. Mas para surpresa dele, o namorado não ficou bravo com ele, e nem terminou. Ele só disse que era para ele tomar cuidado, que alguma coisa estranha tinha ali. E o namorado dele disse que não ia com a cara dessa mulher. Mas depois disso, ele disse que se sentiu livre para mergulhar de vez nessa relação. No decorrer desse relacionamento, que foi curto, durou apenas 3 meses, ele descobriu que essa mulher, ela só ficava com homens gays. E esses homens, diz que ficavam loucos aos seus pés. E diz que ela não era assim, uma mulher atraente, muito menos interessante. Mas ninguém dizia o que ela tinha, só diziam isso os próprios familiares dela, diziam que o homem que ela falava que ia ter, ela tinha. Ele começou a achar tudo isso muito estranho, e passou a não conseguir mais dormir a noite. Ele sentia que alguém o observava o tempo todo, e quando dormia, tinha sonhos terríveis. E começou a sonhar com uma mulher de cabelos longos. Detalhe que a Fernanda, a namorada, sei lá, a mulher daí da história, ela tinha um cabelo que passava da cintura. Mas no sonho, ele não conseguia ver o rosto dessa mulher de cabelos longos. O tempo foi passando e eles brigavam muito, diz que não tinha um dia que eles não brigassem. E além de tudo, dormia um pouco. E numa dessas brigas, desses dias aí de briga, ele sentiu uma forte dor de cabeça, e sentiu a presença de mais alguém na casa. E do nada, ele começou a cantarolar uma música, que ele nem conhecia. Quando ela disse, tem alguém aqui conosco, você sabe quem é? Ele disse que não sabia quem era, mas ele sabia que fosse quem fosse, queria falar com ela, queria dar um recado para ela. Mas ela disse que não queria ouvir. E disse que de repente, do nada, deu um sono nele. E aí ele não se recorda de mais nada. Só lembra da hora que ele acordou. Ele acordou na cama dela, e ela estava ao lado dele, e ela estava com muita febre. E disse ainda para ele, que se ele tivesse dançado, ele teria incorporado. E ele perguntou como que ela sabia dessas coisas. E ela disse para ele, que ela frequentava terreiros, desde os 15 anos de idade. Atualmente ela tem 37 anos. E a Fernanda concluiu dizendo, que tinha que se cuidar. Que tinha que fazer umas oferendas na floresta. Que os guias dela, estavam cobrando isso. Ele disse que a vontade que ele tinha, é de ir embora dali. Mas ele não conseguia, e alguma coisa sempre o puxava de volta. E quando ele voltou para casa, ele lembrou de um trecho da música, Que ele estava cantarolando. E pesquisando na internet por esse trecho, Ele encontrou a música, que é essa aqui. Ouça um trechinho. Da igrejinha faz belém, belém, belém. O sino da igrejinha faz belém, belém. Seu meia noite, o galo já cantou. Seu tranca rua, que é o dono da gira. No dia seguinte, quando ele foi encontrar com ela de novo. Ele perguntou o que tinha acontecido ali. E ela disse que foi visitada pelo tranca rua. E que ele pediu sangue para ela. Mas ela disse que não ia dar. E revelou para ele, que isso foi por causa de um trabalho, Que ela havia feito para um ex namorado. Mas que ela já tinha desfeito. E mesmo sabendo de tudo isso, que essa mulher falava, que essa mulher fazia. Algo fazia com que ele ignorasse tudo isso, e continuasse perto dela. Uma semana depois disso, o irmão dessa moça, foi morto em uma encruzilhada. Com sete facadas. E ela disse ainda, que foi o tranca rua. Que havia pedido sangue para ela, e ela não tinha dado. E como o irmão dela não morava na cidade. Ela teve que viajar até a cidade, onde o irmão dela ia ser velado. E foi nesse momento, que ele teve um respiro. Que ele acabou se separando um pouco dela. Aí ele resolveu procurar o ex namorado dele. E contou para ele, tudo que estava acontecendo. E o namorado dele disse, que se ela mexia com essas coisas. Com certeza ela tinha feito um trabalho. Para ele poder ficar com ela. E disse ainda, que ele precisava voltar para a igreja. E assim ele fez, ele voltou para a igreja, e pedia para Deus, ajudá-lo a sair dessa situação. Quando essa moça, essa mulher, a Fernanda, voltou de viagem. Ela disse que queria um filho dele. Ela queria engravidar. E ela disse que tinha visto no terreiro, que o destino deles, era ter um filho juntos. Mas ele disse que não, que ele não queria um filho com ela. Nesse momento, o ex dele, aquele que ele namorou 3 anos, tinha voltado para a vida dele. E ele voltou a sentir, por esse namorado, o que ele sentia antes. E ela percebeu isso. Então a Fernanda disse, que se ele quisesse terminar com ela, ele podia terminar. Mas que com o ex namorado dele, ele também não ia ficar. Então depois de muita luta espiritual, indo para a igreja, e conversando com o padre, ele conseguiu se afastar da Fernanda. E voltou com o namorado dele. Porém, mesmo assim, o namoro durou só mais um mês. E eles acabaram terminando. Ele não sabe ao certo o que aconteceu. Só sabe que foi algo bem pesado. Hoje, o moço que nos conta esse relato, está solteiro. E essa mulher namora um rapaz, que também é gay. E trabalha na mesma academia que ele. E esse professor, que trabalha na academia, que também é gay, também terminou o relacionamento com o namorado, para ficar com ela. O que significa isso? O que essa mulher é um fetiche que ela tem? Que ela acha, nossa eu vou fazer esse cara virar homem. Eu vou deixar, porque ele é gay, mas a esta mulher, ele não vai resistir. Eu vou fazer esse homem deixar de ser gay, para ficar comigo. E aí faz lá, tipo uma amarração. Sei lá, é um fetiche dela? Não sei. Agora esse lance aí do tranca a rua, matar o irmão dela, porque que é sangue? Ou coisa pesada, hein? O que eu sei, eu não entendo muito dessas outras religiões. Mas o que eu sei, é que essas entidades, tem gente que fala, não eles não são maus, outros falam que eles só são maus. O que eu sei, é que eles são espíritos, que não tem, ai eu não sei dizer o que. Mas tipo, se você pedir que ele faça o bem, ele faz o bem. Mas se você pedir que ele faça o mal, ele faz o mal também. Tipo, ele faz o que você pedir, não sei quais são os critérios, como que funciona. Se você entende disso, por favor não critique, deixa a explicação aqui embaixo nos comentários. de como funciona isso, tá? Certo? Respeito, vamos conversar de forma madura. Mas é isso aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! Cuidado com as mulheres, hein? Tchau!